A técnica, desculpa, a confissão técnica de São José, inclusive tem um rapaz aqui de São Miguel que já está lá há muitos anos, que é o FIRMA, é o preparador físico. O preparador de goleiros é o Brás, que já trabalhou em Campinas, trabalhou na Portuguesa, trabalhou no São Caetano e é o preparador de goleiros, né? Aí tem o fisioterapeuta, que é de São José mesmo, que é o Pietro, também muito bom profissional. Aí a gente tem... Aí na supervisão tem o Tiago, que cuida dessa parte burocrática da equipe, logística de viagem, faz toda essa parte mais extra-quadra. Nós temos o assessor de imprensa, que é o Breno, que é o rapaz de São José também, que faz toda a assessoria de imprensa. E nós temos mais quem? Então, acho que a parte principal é essa, da comissão técnica. Então, assim, todas as funções preenchidas, são profissionais que já estão no ramo há muito tempo. E a gente está nessa fase agora de adaptação dos trabalhos, né? Principalmente a parte física, precisa ter a noção e o conhecimento da forma que o treinador trabalha para ir podendo encaixar a parte física com os treinamentos técnicos e táticos. Então, a gente está nessa fase aí de se conhecer trabalhando. A gente se conhece há muitos anos, mas trabalhando a primeira vez. Então, a gente está nessa fase de conhecimento. Tá, mano.